Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Lucas Salles e irei apresentar para vocês os resultados que eu obtive com relação a pesquisas sobre tecnologia na educação e os seus desafios no processo de aprendizagem de realidade aumentada. Bom, o objetivo deste trabalho é fazer o levantamento dos desafios que as professoras, os professores e os alunos terão com relação ao ensino da realidade aumentada dentro da sala de aula. Ou seja, qual que é a dificuldade que um professor vai ter quando ele for levar o ensino de uma matéria utilizando a realidade aumentada? Ah, eu vou utilizar a matemática. Qual que é o desafio do professor? Como que ele deverá levar a realidade aumentada para dentro da sala de aula? Ah, um dos pontos que eu acho interessante, que eu ponderei no resumo, foi a questão da disciplina dentro da sala de aula. Será que os alunos vão ter disciplina dentro da sala de aula para conseguirem aprender utilizando uma tecnologia que não é tão, entre aspas, tão conhecida assim no mercado? E o professor, será que o professor consegue levar a tecnologia, consegue difundir a tecnologia, desenvolver a tecnologia para levar para dentro da sala de aula? Esse foi um dos pontos que eu mais ponderei nesse resumo, que eu vi que os professores terão maior dificuldade dentro da sala de aula. É com relação à disciplina dos alunos. Bom, trouxe para vocês, na figura 1, é um jogo, um jogo Pokémon, que foi bastante utilizado. Ele utiliza realidade aumentada, ele faz a interação do mundo físico, apontado com a câmera do celular, e o mundo virtual, que é a utilização dos objetos do desenho Pokémon. Bom, outro exemplo também que eu trouxe para este trabalho, para este resumo, é o ensino de geografia dentro de sala de aula, utilizando a realidade aumentada. Bom, um professor lá da cidade do Rio de Janeiro, ele foi premiado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio pela inovação em sala de aula. O que ele levou para dentro da sala de aula? Ele levou o ensino da matéria de geografia, onde os estudantes aprendem sobre o sistema solar e a dinâmica da Terra. Eles aprendem isso na prática. Isso na prática é sempre bem-vindo para nós que somos alunos. torna um ensino mais palpável, um ensino mais, vamos dizer, mais cru. Eu consigo, o aluno consegue, eu entendo que o aluno consegue entender melhor quando a prática vem à tona. Bom, como consideração final, com este estudo vemos que a realidade aumentada já está sendo de grande proveito para os alunos em sala de aula, mas ainda pouco utilizado por professores. A realidade aumentada torna possível demonstrar de maneira mais clara situações que as artes eram difíceis de serem representadas, como, por exemplo, o estudo do sistema solar que eu trouxe para este trabalho. Bom, fica aqui o meu agradecimento a todos que estão ouvindo e vendo esta apresentação e o meu muito obrigado e até logo.